Oi gente, aqui voltou! Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês alguns penteados aí românticos. Vocês têm me pedido muito pra me trazer penteado aqui pra vocês. Então eu vou trazer alguns penteados pra vocês aí usar quando vocês quiserem dar uma mudada aí no cabelo, tá? Então se você é novo por aqui já vai se inscrevendo aí no canal, tá bom? Já deixa o seu like e já ative o sininho, tá bom? Pra toda vez que eu postar vídeo você receber em primeira mão. E lembrando que esse mês é o mês do aniversário e a gente tá tendo vídeo toda segunda, quinta e domingo, tá bom? Então se inscreve aí porque esse mês tem bastante conteúdo. E também já me deixe sugestões de vídeo aqui nos comentários. Então se você quiser saber quais são esses penteados, é só seguir o vídeo. Então o que a gente vai precisar é de piranhas, assim ó, pequenininhas assim. Ou você pode usar assim ou assim, tá vendo? Piranhas, tá? Grampos, Chuchinha Tiaras Mas aí vai muito do seu gosto, tá bom? E também um borrifador com água. Nesse primeiro penteado que eu vou fazer, eu vou borrifar bastante aqui no meu cabelo. A gente vai dar uma borrifada só que o cabelo fica mais maleável, tá? O primeiro penteado que a gente vai fazer. A gente vai pegar um pedaço da nossa franja. Se você não tiver franja, é só você pegar um pedaço assim, de cabelo aqui da parte de cima. Tá vendo? Assim. Eu vou prender com a piranha. Aqui, gente, em São Paulo, eu chamo de piranha. Como que vocês chamam aí? Me deixem saber nos comentários, tá? Que eu acho super legal quando vocês me falam. A gente vai pegar o cocó. E eu vou amarrar assim o cabelo aqui em cima, ó. Eu já fiz esse penteado aqui no canal, mas vocês sempre me pedem, então... Eu vou fazer pra vocês. Tá vendo, ó? Eu passei ele só uma vez. Se você quiser mais presinho, é só você dar mais uma volta, tá? A gente vai soltar essa nossa franja. Puxar ela um pouquinho pro lado, assim, ó. Vou dar umas puxadinhas pra cima. Tá vendo? Se você quiser o cabelo mais preso, é só você dar mais uma volta com o cocó no cabelo. E assim, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro penteado. O que que você pode fazer pra incrementar esse penteado? Você pode pegar uma tiarinha que tenha algum acessório, assim. E colocar. Olha. Tá vendo? Olha como fica bonito. É claro também, se você não tiver uma tiara que tenha alguma coisinha assim, é só você pegar uma fivelinha que tenha uma florzinha assim e colocar. Olha como fica bonito. Agora vamos para o nosso segundo penteado. Você vai de novo borrifar água aí, né? Agora a gente só vai precisar dos grampos. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? E vou colocar alguns grampinhos aqui. Aí você vai colocando, vai prendendo, até você achar que esses grampos estão bem firmes no seu cabelo. Aí você vai pegar aqui tudo, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Toda. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aí é basicamente você pegar essa parte aqui e prender. E vai ficar esse penteado lindo, assim, ó. Super estiloso, gente. Eu amo usar esse penteado. E é super facinho também, né? Nada mais você prender o cabelinho aqui atrás. E o nosso segundo penteado a gente vai precisar molhar também o cabelo. Mas é só um pouquinho, gente. Só pra o cabelo ficar um pouquinho mais maleável, sabe? Como eu já falei. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar daqui, ó. A gente vai pegar daqui da orelha. E vai fazer isso, ó. Pegar um pedacinho. E colocar pra cima. E vai colocar piranha. Agora o que a gente vai fazer de novo. A gente vai pegar mais um pedacinho desse cabelo. Só que a gente não vai deixar esse cabelo aqui em cima, tá vendo? A gente vai pegar também aquele primeiro cabelinho que a gente prendeu. E vai prender junto com esse segundo. E vamos deixar assim, ó. Tá vendo? Já fica um penteado super legal. Aí dá uma puxadinha pra ficar meio que levantadinho aqui, ó. E agora pro nosso outro penteado. A gente vai continuar com esse penteado aqui. E vai pegar mais uma vez. Aqui, ó. Olha, gente. Eu vou tentar mostrar de costas. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Vai pegar aqui, ó. Tá vendo? E vai prender. Sempre prendendo em cima daqueles cabelinhos pra não ficar nada sobrando. Vai dar umas puxadinhas assim, ó. Agora olha como que ele fica. E esses foram os penteados, gente. É claro que pra vocês fazerem o penteado é bom você molhar o cabelo. Passar um pouquinho de creme, assim, né. Em todos os penteados. Como eu não ia ficar com eles muito. Eu não fiz isso, né. Porque eu já ia tirar e fazer o outro. Então é sempre bom você dar uma olhada e dar uns últimos retocos. Tá bom? O penteado fica perfeito. Então é isso, gente. Esses foram os penteados. Se vocês quiserem que eu traga mais penteados aqui, me deixem saber aqui nos comentários, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo pra mim. Se inscrever no canal. Se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, muito obrigada. Já se inscreve aí, tá bom? E já ative o sininho também pra toda vez que eu postar vídeo você receber. E siga nas minhas redes sociais que tudo vai estar no bloco de informações. E um beijo. Vem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!